Com o tema Uma Viagem no Mundo da Disney, os alunos realizaram 18 apresentações das clássicas histórias dos desenhos. Essa foi a feira de conhecimento realizado pela escola Senec de Nova Mutum. O evento foi aberto ao público e o pavilhão da igreja ficou completamente lotado de pessoas que foram apreciar o espetáculo. Talita apresentou uma dança com o tema High School e fala desta experiência. A gente primeiro tinha decidido fazer uma coisa muito diferente do tema, aí de última hora, faltando uma semana, a gente decidiu juntar umas pessoas específicas para fazer a dança mesmo do filme High School. Aí a gente escolheu alguns alunos que queriam, a gente tinha pegado cinco meninas e cinco meninos, só que uma das meninas não quis, aí ficou assim. Aí a gente não pegou exatamente a dança do filme, a gente mudou umas coisas para ficar mais legal. Você gostou de participar? Eu amei. Se der de novo, vai participar de novo? Claro, estou com certeza. E o que você achou da iniciativa da escola em fazer um evento desse para todos os alunos? Eu achei incrível, até porque sai do rotino, traz as pessoas novas coisas, porque Mutum precisa de eventos, essas coisas, e deixa as pessoas mais unidas. A feira é um dos momentos mais aguardados no calendário escolar. Envolve todos os professores e os alunos ficam ansiosos para o evento. A cada dois anos acontece, e esse foi um grande sucesso. Esse evento é muito esperado por todos nós. A Feira do Conhecimento é um momento extremamente importante para que possamos encorajar os nossos alunos a pesquisarem, a entenderem um pouco mais sobre outros assuntos, não só os assuntos escolares, digamos assim. Esse evento está sendo pensado desde o ano passado. É um evento que acontece a cada dois anos na cidade, aberto ao público. As nossas crianças, desde o infantil até o ensino médio, eles estão apresentando. O tema desse ano é sobre o Walt Disney, toda a história por trás, toda a luta que ele teve. Então, assim, é muito bom a participação de todos os mutuenses também nesse evento, para que eles possam conhecer um pouco mais da história do Walt Disney. O evento também teve um cunho social, onde as pessoas que foram assistir levaram um litro de leite para o Banco do Leite de Nova Mutum. Nós também estamos auxiliando essa parte do leite, porque é extremamente importante. A nossa escola, geralmente, faz isso. Tivemos um evento há alguns meses atrás, dentro da instituição, que não foi aberta ao público, que também trouxe, teve esse olhar para o lado social, onde também arrecadamos muitos litros de leite. E agora nesse evento também. Conta para a gente como que estava a ansiedade das crianças, para poder se apresentar. Muito ansiosos, estavam extremamente ansiosos, porque eles queriam muito. Todos os dias eles perguntavam, faltam quantos dias, faltam quantos dias, né? Porque eles vêm ensaiando, o ensaio árduo, né? Que eles têm feito. Então, todas as crianças estão extremamente preparadas. Os professores conseguiram prepará-los de uma forma extraordinária. O trabalho dos professores nesse evento foi excepcional e fundamental.